É hora de contar essa história do Caio Castro, que ele namorava escondido quando engatou o romance com a Grazi Massafera. E por que esses meninos são assim? E eu falei que uma vez ela te indolelei, outra eu te indolelei. Eu não aprovo esse relacionamento. Você é contra mesmo. Mas ele... Essa é a modelo? Linda também. Olha aí. Linda. Eles não sabem pra onde olha. De acordo com a revista Veja. Mas agora ele já decidiu ficar com a Grazi. E do céu. Orlando, tá aqui a história. Olha, antes da Grazi, o Caio tava namorando a modelo Cíntia Dicker. Apesar de escondidinho, segundo eles, eles foram vistos juntos em algumas festas com os amigos lá no Rio de Janeiro. Sim. Eles não assumiram a relação e a modelo descobriu que o Caio tava com a Grazi Massafera depois que ela abriu os sites e viu o estampado. Ai, meu Deus. Ah, mas espera um pouco também. Eu acho assim, será que ele deixou claro que você tava namorando? Porque às vezes você tá saindo, a pessoa... Olha lá, já quer. Já acha que é um compromisso. Já acha que é um compromisso. Você tá levando. Ah, vamos passear hoje, vamos sair e tal. Mas não oficializou. Não falou assim, olha, a partir de hoje estamos namorando. Como é que eu oficializo? Tem que dar o anel? Ele é cheio de anel, Felipe. Já oficializou, já casou. Para, 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 para. Mas eu não confio. Não é que eu não confio, não posso falar isso. Que absurdo. Eu não apoio esse relacionamento. Tá, assim, ó. Não, mas espera. Pula fora. Você acha que parou ou não parou? Porque assim... Mas ele já resolveu o seu lado de lá? Não. Não, mas ela também já resolveu dela. Mas ali, ó, a nota tá dizendo o seguinte. Ela já resolveu dela. A Cíntia? Listo. Não, a nota não tá dizendo que eles estavam namorando, assim. Deixou a namorada e começou um romance com ela. Não. Ele tava saindo normal, isso. Tavam ficando. Tavam ficando, não estavam se curtindo. E não tem absolutamente nada a ver. Ele fez uma escolha, começou a namorar com a Grazi. Paciência pra menina. Que nem que é linda, por sinal, parece a Grazi um pouquinho. Não, mas ela é tão linda que ela já tá de namorado novo. Ela já tá. Já engatou. Pão, pão, pão. Todo mundo feliz. Pronto? É. Uma viagem pros Estados Unidos. Ela fez um Pedro Scooby. E ela tá lá. Ela é a nova namorada do Pedro Scooby. Scooby Dubidou. Ai, meu Deus. Entendeu? Sorte a todos. Sorte a todos. Ainda mais quando pra manga essa história. E quem tá encalhado aqui, continua encalhado. Tá vendo? É isso que todos nós. A preguiça, né? Acho que o Pedro Scooby tá criando juízo. Pelo menos é uma namorada legal. O Scooby Dubidou. Scooby Dubidou, viu? A gente volta lá já já. Hoje tem faxina da geladeira. Quem sai, quem fica. Nem imagino.